Eu tava vendo aqui, né, o negócio agora apertou, muita gente falando em Deus, querendo se pegar com Deus, ó, tem que dizer, pra se pegar com Deus tem que ser num momento bons e ruins, temos que ter Deus em todas as horas, e quando a coisa aperta, né, logo parte do lado de Deus, ô Deus, me ajude, não aguento passar por esse sufoco, né, mas quando tá na cachaça, na resenha, na putaria, não se lembra de Deus nunca, não, né, pois é, mas quando a coisa aperta, por isso que às vezes, na maioria das vezes, as coisas apertam, pra você se lembrar quem é que manda, Jesus, nosso salvador, né, e vamos tá voltando logo, logo, se Deus quiser, espero que Ele quer, por isso que eu tava vendo aqui o negócio de, muita gente postando vídeo e falando de caminhão, com isso se comovendo, como é que tá a vida dos caminhoneiros, nessa epidemia, né, nesse cabrão caído, esse coronavírus, tá tomando conta do mundo, mas Deus é maior, nem o vírus, nem a doença é maior do que Deus, né, seja feita a vontade de Jesus, de Todo-Poderoso. E uma coisa, o mundo não precisa de opiniões, não, o mundo precisa de atitudes, atitudes boas, nós vivemos num mundo hoje em dia que é muita, muita gente dando opinião, dando umas críticas construtivas de alguém que nunca construiu nada, e o mundo não precisa disso, não, quando você pensar em dar uma opinião, que não tem significância de nada, você faça uma atitude boa, vai valer mais, e é aquela coisa, né, muita gente agora falando de caminhão, e se aquilo, se comovendo, né, e os caminhoneiros, porque tá vendo que agora quem tá aí no rojão mesmo, todo mundo se fechou, a escola fechou, o cabrão todo fechou, mas os caminhoneiros tão aí, no sol, na chuva, arriscado de pegar qualquer tipo de doença, porque vão se importar agora só, só depois dessa doença aí que vão querer se importar, e antes, e antes, você nunca procurou, nunca se perguntou como é que é a vida do caminhoneiro, como é que é a dificuldade, como é que chega a comida na sua mesa, o caminhoneiro sendo humilhado, muito na maioria das vezes, na maioria das vezes, só sabe quem tá lá na realidade, porque quem vem de lá não sabe se passa de cá, quem vem negócio de mídiazinha aí, bop, não é desse jeito não, a realidade é outra, por isso que eu digo, tem que ter a maior profissão pra ficar nessa profissão aí, que às vezes é chamado de louco, mas nem dá nada não, é o louco que faz o progresso do Brasil aí, e nunca se importou, nunca procurou saber, né, quantos vírus piores já teve aí, e tem, da falsidade, da inveja, ninguém considera quase nem um caminhoneiro, chega, não trata ali, nem diz um analfabeto, um cara que não quis estudar, sem saber o verdadeiro valor de um caminhoneiro, mas quando a coisa aperta, vê como é que é, né, tá vendo agora aí, é triste,